Quando nós nos conhecemos Num segundo percebemos Que em nós dois Tanta coisa poderia existir daquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia há muito tempo atrás A primeira vez Que eu vi você A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo eu esperei O lugar aonde fomos E até mesmo o que falamos Eu guardei Era fim de madrugada A chuva fina na calçada Eu te segurei A primeira vez Que eu beijei você A primeira vez Outras vezes nós nos vimos E em cada vez sentimos Que o amor Se excedia em cada beijo E nos abraços E nos abraços O desejo Explodia em nós Numa noite Numa noite Numa noite inesquecível Controlar Foi impossível Tudo aquilo a sós A primeira vez A primeira vez O amor se fez A primeira vez Acordávamos sorrindo Cada vez era mais lindo Amanhecer Era tanta poesia Transportando em nossos dias Que eu nem posso crer Que naqueles dois amantes Tanto amor não foi bastante Pra evitar o fim Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Na primeira vez A primeira vez A primeira vez A primeira vez Obrigado.